Olá pessoal, tudo bom? Vamos seguir aqui o projeto de 2016 de ler mais literatura portuguesa. Literatura portuguesa lembrando que engloba Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guilherme Bissau, Madeira, todos os autores de língua portuguesa, tá? Então eu vou falar hoje desse cara aqui, o João Antônio Malagueta, Peruzi, Bacanaço. É um livro de contos, tá? Tem... deixa eu ver quantos contos... acho que tem uns sete ou oito contos, deixa eu ver... É... tem quatro, dois, seis, nove contos, nove contos. João Antônio foi um escritor paulista, paulistano, nasceu em São Paulo, nasceu em 1937 e morreu em 1996 no Rio de Janeiro. Esse cara é um autor muito interessante. O primeiro contato que eu tive com ele foi através daquela coleção Para Gostar de Ler, tendo o volume 1, acho que até o volume 13 ou 14. Os primeiros quatro, cinco eram de crônicas, depois teve alguns volumes de contos, teve um volume de poesia, e num dos volumes de contos, na época que eu estava no colégio, isso aí era dado na época do colégio, talvez seja dado ainda hoje. Tinha um conto dele chamado Meninão do Caxote, e foi o primeiro conto dele que eu li na época do colégio, tinha, sei lá, devia ter 14, 13, 14 anos. E eu gostei muito. Na época você não sabe o que é, você não... Aquilo ali você lê, faz a prova e acabou. João Antônio é um escritor que viveu durante grande parte da sua vida, principalmente o começo da sua vida, na, vamos dizer assim, na malandragem paulistana, na vida noturna, boêmia paulistana, só que não na high society, na periferia, nos bairros proletários, nos bairros mais pobres e tal. Mas, tanto na high society, nos bairros mais ricos, quanto nos bairros mais pobres, tinha vida noturna. É a época... Uma época também que você pode ver, num livro que eu já fiz a resenha aqui, Memórias de um Gigolô, do Marcos Rei, só que lá você vê, você vê tanto a parte da raia miúda, quanto a alta sociedade, porque naquela época, naquele livro, o Mariano, que é o personagem principal, quando ele se torna Gigolô, e começa a ganhar muito dinheiro, ele começa a frequentar os locais mais chiques também. Mas quando ele tá numa fase ruim, então ele também visita a periferia e tudo mais. João Antônio não, João Antônio é um cara da periferia. Então, esse aqui que foi o primeiro livro dele, o primeiro livro de contos, e o primeiro livro que ele publicou, em 1963. Logo de cara, ele já ganhou um prêmio Jabuti. E depois ele ganhou dois, né? Na verdade, no total ele ganhou dois, mas com esse livro ele ganhou um. Foi considerado um excelente escritor. E depois publicou mais uma doze de livros aí. Teve uma vida bem conturbada. A morte dele, em 96, no Rio de Janeiro, foi uma mal muito esquisita, porque ele tinha... Ele era meio perturbado, então ele desaparecia durante uma época. Porque ele ficava um tempo desaparecido, e depois ele aparecia de novo. Em 96 foi assim também. Ele ficou desaparecido durante um mês, parece. Ninguém sabia onde ele tava e tal, mas todo mundo... Bom, ele mora, ele vai aparecer, porque ele sempre desaparecia. Ele aparecia, e aí no final, quando as pessoas entraram... Na verdade, tinham que quebrar o apartamento, porque desconfiaram que ele tava lá no apartamento dele, em Copacabana. E aí, quando entraram, o corpo dele já tava em decomposição, porque ele tinha morrido há muito tempo, e ninguém sabia que ele tinha voltado e tava lá no apartamento dele. Então, assim, foi uma morte meio estranha. Mas, enfim, vou falar um pouco desse livro. Esse livro é um livro bastante irregular. Ele é irregular em alguns aspectos, mas ele é bastante homogêneo em outros aspectos. Por que que eu digo que ele é irregular? Porque tem contos aqui que eu dei, por exemplo, nota 5. Nota 5 é uma nota ruim pra conto, de 0 a 10. E, compensação, teve conto que eu dei nota 10. Então, na qualidade dos contos, você tem desde o mediano até o top. Agora, por que que eu digo que é um livro homogêneo? Porque a linguagem é a mesma de todos os contos. Nesse livro, faz parte do que ele viveu, né? Boa parte do que ele conta aqui, obviamente, é o que ele viveu. Evidente que trocando nomes, trocando personagens, trocando locais e tal. Mas ele viveu esse mundo proletário da malandragem, da picardia, da noite paulistana, dos subúrbios, né? Não exatamente subúrbios, mas dos locais onde tinha as pessoas com menos dinheiro, né? Então, ele conta aqui, os contos estão divididos em três grupos. O primeiro grupo é contos gerais. Tem três contos aqui. Busca, afinação da arte de chutar tampinhas e fugir. Isso aqui é mais ou menos conta a parte da... como se fosse uma adolescência dele. A parte dele na época do colégio, entrando na vida adulta. Vai, dos 15 aos 18 anos. É mais ou menos cronologicamente isso. São contos que eu achei mais fracos, tá? A segunda parte é caserna. Tem dois contos que falam da parte dele... Não é dele, né? Mas falam dos personagens enquanto eles estão prestando serviço militar. Dois contos, ou seja, duas situações que ocorreram durante o período militar. E a terceira parte é sinuca. Lá tem quatro contos que contam, a partir de depois dos 18, 19 anos, quando você já saiu do serviço militar, o começo da sua idade adulta ali. Então, aí que tem os melhores contos. Principalmente os dois últimos, que é Meninão do Caxote, que é aquele que eu já conhecia, e Malagueta, Perus e Bacanasso, que é o grande conto do livro. É um conto, inclusive, que tem 200... 80 páginas. É um conto bastante longo. E... Bacanasso... Eu vou falar só um pouquinho desse último conto. Bacanasso, Perus... Malagueta, Perus e Bacanasso. Quando eu ouvi falar desse nome, o que você pensa, Malagueta, Perus e Bacanasso? Você fala, bom, deve ser alguma... Malagueta é um tipo de pimenta, Perus... A gente sabe o que é Perus. São mais de um Peru, são Perus. E Bacanasso. Bacanasso, você vai imaginar que, sei lá, na minha cabeça, é uma sacanagem, uma ogia, não sei lá. Então, pra mim, sei lá, é um negócio... Eu não sabia o que era antes de comprar o livro. E, na verdade, Malagueta, Perus e Bacanasso são três pessoas, três personagens desse último conto dele, que é o conto que dá nome ao livro. É o mais famoso. É o melhor. E, então, Bacanasso é um... É um negrão daqueles... Que a gente vê em filme, às vezes, de Hollywood, mas que tinha aqui em São Paulo também. Bem ajustado, limpo, perfeito, magro, roupa branca, chapéu, aquele sapato bicolor, o típico gigolô, sabe aquele gigolô, aquele malandro fino e tal? sempre com a sua cigarrilha na mão, aqueles isqueiros especiais e tal. Perus era um moleque que foi, vamos dizer assim, foi cooptado por Bacanasso da sua família e ele ensinou esse moleque a jogar snooker. Todos eles eram jogadores de snooker, por isso que o chama sinuca, essa parte do livro. ensinou esse menino a jogar, era um menino de 13, 14, 15 anos, ensinou ele a jogar snooker e ele passou a jogar em várias mesas famosas dos bairros que ele cita aqui, ele cita vários bairros, Barra Funda, Pinheiros, Centro, enfim, vários bairros são citados aqui. Cada um tinha suas bocas lá, que eram os locais onde o pessoal jogava sinuca a dinheiro, as apostas e tal. A grande fase da sinuca do São Paulo na época tinha o Carne Frita que inclusive aparece como personagem aqui, rapidamente aparece como personagem, Carne Frita foi um dos grandes jogadores de snooker do Brasil. Então tinha, esse moleque se tornou um cara bem versado no snooker e ele era levado pelo bacanaço pra jogar nos locais, ninguém dava nada, o moleque aqui vai jogar, vai jogar, o moleque no final era bom e acabava ganhando várias partidas e o bacanaço que pagava a aposta depois dava pra ele um troco no final e ficava com a maior parte. E o Malagueta era um velho bem destroçado assim, que ele tinha uma relação meio que de amor e ódio com uma mulher que tinha uma banca de venda de coisas, então às vezes ele tava junto com ela, dormia com ela, às vezes não tava, às vezes ele tomava dinheiro dela, às vezes ele levava dinheiro, assim, tinha um sapato furado e também era um jogador, era um alcoólatra, bebia muito álcool e também era um jogador de snooker, só que mais velho que os outros. E bacanaço era o chefe dos dois, então o grande líder do bando era isso. E esse conto, ele conta as aventuras de cada um, meio que cada um, né? inclusive o meninão do caixote, que é o conto que antecede esse aqui, é o conto onde vai mostrar a vida do perus, que é o meninão do caixote é exatamente o perus, porque pra algumas tacadas que ele tinha que dar na mesa, ele não alcançava, porque ele era muito pequeno, muito baixo, então ele tinha que colocar um caixote pra ficar na altura certa da mesa pra poder dar a tacada. Então, de certa maneira, o meninão do caixote é um conto que abre, um conto preliminar que abre esse aqui, Malagueta, Perus e Bacanaço. E durante esse conto todo, é a aventura dessas três pessoas rodando os diversos bairros e com as suas aventuras que ocorriam em cada um deles. Problemas com polícia, encontrava um outro jogador melhor que eles, os problemas que eles tinham pra arrumar dinheiro, às vezes ganhavam tudo, às vezes perdiam tudo, da mesma maneira que ganhavam fácil, perdiam fácil, problemas de locomoção, assim, era a vida desses caras durante basicamente uma noite. Uma noite pegando a madrugada inteira até o amanhecer. Então, você tem nessas 80 páginas um conto praticamente linear que conta a vida dessas três pessoas do começo da noite até o amanhecer da manhã. E o que torna esse livro bastante homogêneo, apesar da diferença de qualidade dos contos, é a linguagem. A linguagem que o João Antônio usa aqui é a linguagem da malandragem naquela época. Então, a pontuação, assim, você vai ler um monte de palavras que você não está acostumado a ler, algumas palavras você não conhece, algumas palavras você ouviu na época do seu avô. Então, não segue uma ortografia normal. Então, tem várias palavras inventadas que não existem na língua portuguesa, mas que eram faladas naquela época. de certa maneira, o que o João Antônio faz nesse livro é o que o Guimarães Rosa faz em Grande Sertão Veredas. Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, que infelizmente eu ainda não fiz resenha, vou ter que fazer uma hora, ele reinventa algumas palavras, ele cria algumas palavras e algumas palavras realmente existem, mas existem só na linguagem oral, não existem na linguagem escrita. Então, aquilo que o Guimarães Rosa faz no Sertão, na zona rural, o João Antônio faz na zona urbana, mais especificamente no subúrbio paulistano, na vida da raia miúda paulistana, na malandragem paulistana, na verdade, da vida noturna das classes baixas de uma São Paulo dos anos 50, mais ou menos isso, décadas 50. Então, é muito interessante porque o autor viveu essa malandragem, ele fazia parte dessa malandragem, ele não tirou essas ideias de algum livro ou de alguma coisa, de algo que ele viu na TV, ele tirou das experiências que ele viveu, então, daí que ele tirou todo o material para escrever esse livro. Então, eu acho que vale muito a pena, se você quiser conhecer um autor paulistano com uma linguagem completamente diferente do que qualquer coisa que você for ler, tá? A linguagem dele, no começo você vai estranhar bastante, então você tem que entrar no clima e depois você vai pegar as nuances. É muito interessante, é um trabalho bastante original, ainda mais por ser um livro de estreia, é um autor extremamente original e pouco conhecido, né? Ele não é muito conhecido no mundo aí da literatura, vamos dizer assim, do... Ele não é tão conhecido quanto o Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Machado e tal, conhecido como Osbalo Artes aí da literatura, mas é um autor que vale a pena ser lido. Pelo menos esse livro aqui vale a pena ser lido, que é o grande clássico dele. Eu não sei se os outros livros dele são tão bons assim ou não, mas esse livro realmente é muito bom. Ele teve uns problemas durante a vida que ele chegou a perder até o... O primeiro escrito desse livro chegou até a perder no incêndio que ele teve na casa dele, que consumiu a casa inteira e ele perdeu e depois ele teve que reescrever tudo de novo. Ele teve uma vida bem complicada e a morte dele foi aquela morte meio triste que eu até comentei aqui já. Então vale a pena, tá? João Antônio, Malagueta, Peruzi, Bacanaço. Esse livro aqui é da Cossack Naif Portátil. A Cossack Naif morreu, mas você acha os livros da Cossack Naif que não estão totalmente esgotados você acha na Amazon, tá? Eu comprei esse livro um mês e pouco atrás comprei na Amazon, tá? Não tô fazendo propaganda da Amazon nem tô ganhando nada da Amazon, mas é... Pra dar uma dica de você como você achar esse livro tudo... Como a Cossack Naif não existe mais tirando o estoque antigo de qualquer outra editora os livros que... O que que a Amazon fez? Ela... Ela... comprou tudo que tava... Tudo que tinha a Cossack Naif em estoque quando ela fechou e ficou pra ela. Então, ela vai distribuindo aos poucos no site dela. Então, outras livrarias você não vai achar nada da Cossack Naif porque a Amazon comprou todo o estoque da editora quando ela fechou. Então, esse livro aqui ele não custa caro, ele custa barato. Acho que não chega não chega a vinte reais. É um livro novo e é um livro que vale a pena ser lido. É um livro... Tem uma linguagem muito interessante pra gente fugir do... do comum, né? Fugir do dia a dia. Eu acho bem interessante, tá? Fazia tempo que eu queria falar desse autor. Então, é isso. Se você gostou, dedinho pra cima. Se você não gostou, dedinho pra baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, tem a opção inscrever-se no canal e você seleciona a opção pra receber todos os vídeos. Aí, nesse caso, o YouTube vai te mandar um e-mail toda vez que eu publicar um vídeo no canal. E lembrando que esse canal é sempre uma... uma... uma amostra... uma amostra grátis das minhas aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, na descrição do vídeo tem o meu e-mail de contato, tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.